Vai! Opa, se já as caras, melhora sempre o aspecto Uma caranga rara deixa o cara antiquado Uma vida sem falha, cimento, cal e concreto Onde a causa só para o vilão fortificado É só um recado pra tu ver que o bang é louco É só um recado pra tu ver que o papo é reto A noite de malandro sempre começa com whisky E com a minha de fé a noite termina em sexo Na contramão da crise o bom te faz dinheiro Nós mostra o dedo do meio para o governo Que se for dos falsos nós somos verdadeiros Quero comigo aquele que vem do começo Na contramão da crise o bom te faz dinheiro Nós mostra o dedo do meio para o governo Que se for dos falsos nós somos verdadeiros Quero comigo aquele que vem do começo Cê tá ligado que nós somos verdadeiros Põe! DJ, 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 DJ da minha porra Só o lançamento é exclusividade aqui ó Banco da quebrada Pesado, pesado Onde as caras melhoram sempre o aspecto Uma caranga rara deixa o cara antiquado Uma vida sem falha, cimento, carro e concreto Onde a causa só para o vilão fortificado É só um recado pra tu ver que o banque é louco É só um recado pra tu ver que o papo é reto A noite de malandro sempre começa com whisky E com a minha de fé a noite termina em sexo Na contramão da crise o bom te faz dinheiro Nós mostra o dedo do meio para o governo Que se for dos falsos nós somos verdadeiros Quero comigo aquele que vem do começo Na contramão da crise o bom te faz dinheiro Nós mostra o dedo do meio para o governo Que se for dos falsos nós somos verdadeiros Quero comigo aquele que vem do começo Cê tá ligado que nós somos verdadeiros Põe! DJ, DJ, DJ da minha porra Code! Maravil 100 Música Colabando o 나aram do mundo Ante, filho e Naralga Se inicia no sonrada tierra na mãe Tende e escudo Tende e escudo Isso fazaciones Seет um peddeles Boa! Boa! Obrigado.